Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um arroz delicioso, fácil e perfeito para sua ceia de ano novo. Vamos fazer um arroz com letilha de um jeito super prático e muito fácil de fazer. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para a nossa receita de hoje. E vamos começar a nossa receita hidratando a lentilha. Aqui eu tenho 200 gramas de lentilha já lavada e escorrida. Vou colocar em uma vasilha. E vou cobrir essa lentilha com água quente. Vou deixar ela hidratando por 30 minutos. Já passou 30 minutos e já escorri toda aquela água. E olha como a lentilha ficou bem hidratada. Agora vamos dar continuidade à nossa receita. Vou colocar um pouco de azeite em uma panela. Vou acrescentar 3 dentes de alho. E uma cebola picada. Vou mexer tudo e vou esperar dar uma murchada nessa cebola. A cebola já deu uma murchada e já está começando a ficar douradinha. Agora eu vou colocar 2 xícaras de chá de arroz. Já está lavado e escorrido. Eu estou usando arroz branco, mas pode ser o parborizado também. Vou mexer tudo novamente. Agora eu vou acrescentar a lentilha, que também está bem escorrida. Não tem nada de água agora. Vou misturar tudo novamente. E vou acrescentar 4 xícaras de chá de água. Também vou acrescentar 1 colher de sopa de sal, bem rasa. Vou mexer tudo. Um detalhe, gente. A água que eu usei foi em temperatura ambiente. Agora eu vou tampar e vou esperar essa água secar. E aqui eu não tampo completamente. Eu sempre deixo um pouquinho aberta. A água do arroz já começou a ferver. Agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar no mínimo. E o arroz vai acabar de cozinhar no fogo baixo. O arroz já secou toda a água. Está bem sequinho. Agora eu vou apagar o fogo. E vou acrescentar a salsinha picada. Fica a gosto. Agora é só misturar tudo. Depois de misturar a salsinha, eu vou tampar a panela novamente. E vou deixar ele abafado aqui por 5 minutos. Passados 5 minutos, o nosso arroz já está no ponto. E olha como ele fica bem soltinho. Agora eu vou transferir ele para uma outra vasilha para ficar bem bonito. O nosso arroz já ficou pronto. E agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha que lindo que ficou o nosso arroz. E ele fica, gente, bem soltinho. Olha que belezura. Olha de pertinho como fica essa maravilha. Com certeza vai ser um sucesso aí na sua ceia de ano novo. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela eu estou deixando dois vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus